Hello, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos continuar o capítulo 6, indo lá para a página 93. Vamos lá? Aqui na página 93, nós temos duas imagens, a letra A e a letra B. E aqui a gente vai praticar, então, a expressão When I grow up, I want to be. When I grow up, I want to be. Que quer dizer o que mesmo? Quando eu crescer, eu quero ser. E logo depois, a gente completa a expressão com a profissão que a gente sonha em ter no futuro. Então, olha a letra A. When I grow up, I want to be an engineer. Então, quando eu crescer, eu quero ser um engenheiro. Então, a profissão que esse menino quer para o futuro dele é o que? Ele quer ser engenheiro. Então, ele usa a expressão When I grow up, I want to be. Para mostrar isso, que quando ele crescer, ele quer ter essa profissão. engineer, engenheiro. Na letra B, a gente já tem uma menininha e ela fala When I grow up, I want to be a photographer. Então, o que ela quer ser quando eu crescer? Quando eu crescer, eu quero ser uma fotógrafa. Ainda na página 93, nós temos o exercício número 5 para a gente poder praticar a expressão When I grow up, I want to be. Vamos fazer, então, observando a letra A. O que a gente tem que fazer aqui? Nós vamos ler as frases dos balões da letra A, letra B, letra C, letra D e relacioná-las às imagens que estão aqui abaixo, nos quadradinhos, está vendo? Então, por exemplo, se a frase da letra A for o segundo quadradinho, a gente vai colocar a letra A dentro desse quadradinho. Beleza? Então, vamos ler cada uma. A letra A primeiro. When I grow up, I want to be a computer programmer. Ele quer ser o quê, então, quando crescer? Qual é a imagem que representa computer programmer? Ah, e a letra B agora? When I grow up, I want to be an actor. Então, qual dessas figuras aí apresenta, então, essa profissão actor? Letra C, when I grow up, I want to be a scientist. Então, qual imagem aí representa a profissão scientist? E a letra D, when I grow up, I want to be a hairdresser. Então, qual dessas imagens aí também representa a hairdresser? E aí, pessoal, é só olhar, relacionar as frases, tal, dos balões, com as figuras aí embaixo. Beleza? Na página 94, tem uma perguntinha para você. A perguntinha é What do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando você crescer? Essa pergunta é para você. Qual é a profissão que você sonha em ter no seu futuro? What do you want to be when you grow up? E aí, qual é a profissão que você desejaria ter no futuro? Ainda na página 94, nós temos aí um novo vocabulário. Nós vamos relacionar algumas profissões com alguns adjetivos. Então, vamos ver aí a letra A primeiro. Tem um músico aí se apresentando e a expressão que está aí, a frase que está aí é a seguinte. A creative musician. Creative. Então, é o nosso adjetivo aí, ó. Ele é o quê? Criativo, é um músico criativo. Então, creative. Criativo. Creative. Criativo. Na imagem ao lado, nós temos uma chefe de cozinha e tem algumas coisas espalhadas pela mesa, está vendo? Vamos ver qual é o adjetivo, então, para essa chefe de cozinha? A messy chef. A messy chef. Então, o adjetivo para essa chefe aí é messy. Então, a gente tem como adjetivo messy, bagunceira. Ela está bagunceira, deixou as coisas espalhadas aí pela mesa. Messy. Bagunceira. Embaixo, nós temos uma atriz e o adjetivo para ela na frase, a talent actress. Então, talent. Talentosa. Talent. Talentosa. Ao lado, então, da talent actress, nós temos uma fotógrafa e ela está muito tímida, dá para ver as bochechinhas dela coradas, né? E vamos ver, então, como é que se fala tímido em inglês, esse adjetivo em inglês. A shy photographer. A shy photographer. Então, shy. Tímido. Tímida. Shy. Tímido. Tímida. Uma fotógrafa tímida. A shy photographer. Ao contrário, lá da nossa chefe bagunceira na cozinha, nós temos aí um cientista, ó, com tudo organizadinho. Vamos ver, então, como é que se fala organizado em inglês, esse adjetivo em inglês. An organized scientist. Organized. Organizado. Organized. Organizado. Então, ao lado, nós temos aí um profissional de cabelo, né? Um cabeleireiro falando muito com a sua cliente, falando, falando, não para de falar. Então, ele é um falante. Vamos ver, então, esse adjetivo em inglês. A talkative hairdresser. A talkative hairdresser. Então, talkative. É falante. Depois, então, da gente ver alguns adjetivos em inglês, vamos para a página 95, praticá-los. Nós temos aí o exercício número 8. Está vendo que na letra A, na letra B, na letra C, as palavras estão com as letras embaralhadas? Então, nosso objetivo aqui é desembaralhar as letras para formar as palavras, para formar os adjetivos. E na número 9, nós temos um caça-palavras aí. E vocês vão ter que achar algumas palavras que descrevem, né? A personalidade de uma pessoa, dos adjetivos. Eu vou dar uma dica, hein? Tem três personalidades, tem três adjetivos, tá bom? Então, vocês vão ter que encontrar esses adjetivos dentro desse caça-palavras. Aí, depois que você achou esses três adjetivos no caça-palavras, vocês vão ter que completar essas frases aí usando os adjetivos que vocês acharam, ok? Na letra A, nós temos a sentença assim. He plays the piano well, but he's too... Vocês vão completar com o adjetivo. Too play in front of many people. E aí? Ele toca piano muito bem, mas ele é muito para tocar na frente de muitas pessoas. Então, o que adjetivo a gente pode colocar aí? Letra B. Simone likes to talk to her clients. She's a... Completa aí com o adjetivo. Photographer. Simone gosta de falar com seus clientes. Ela é... O que ela é, então? Qual adjetivo a gente pode colocar aí? Letra C. I am... Completa aí. When cooking. I like to mix the ingredients and create new dishes. When I grow up, I want to be a chef. E aí, pessoal? Ah, eu sou... Você vai botar o adjetivo aí. Quando estou cozinhando, ah, eu gosto de misturar ingredientes e criar novas refeições. Ah, quando crescer, eu quero ser um chefe. Depois disso, vamos para a página 96. Vocês lembram que na página 88, lá no início do nosso capítulo, a gente viu um classificado? Então, olha de novo aquele classificado para a gente poder responder aqui esse número 1 da página 96. What kind of information is there? Então, que tipo de informação tem lá naquele anúncio, naquele ad? Eu vou dar uma dica para vocês de novo, hein? Estou muito boazinha hoje. Tem três respostas corretas. Então, olha só o primeiro quadradinho. The job wanted. The job wanted. Trabalho desejado. Um trabalho que alguém queria muito, né? O segundo quadradinho. A small text with information about the job. Um pequeno texto com informações sobre o emprego, o trabalho. Embaixo. A small text with information about newspaper. Um pequeno texto com informações sobre jornal. E o último, a contact. Contato. E aí? Quais informações, então, tinha lá naquele ad, naquele anúncio que nós vimos na página 88? Ainda na página 96, nós temos dois exercícios bem parecidos. O número 2 e o número 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um mix de exercícios, então. Nós vamos pegar aí as sentenças, né? No número 3 e montar no número 2. Está vendo que no número 2, pessoal, tem um classificado e um espaço em branco no meio? Então, aqui vocês vão ofertar uma vaga de emprego. Vocês vão fazer, então, um anúncio de emprego, igual a da página 88. Então, vocês vão fazer o seguinte. Colocar o título. Olha lá na página 88 como é o título. Colocar também a vaga que você vai ofertar. É para qual área? É secretário? É musician? E aí? Escolhe, então, uma profissão e coloca logo depois do título. E depois vocês podem completar com alguma informação baseada lá na página 88. Ok? Aqui eu só quero que vocês pratiquem, então, esse ad, escolhendo uma profissão, ofertando uma vaga. Tá ok? Seria exatamente isso também que vocês fariam na número 3. Por isso que eu peguei as informações da número 3 e joguei para a número 2. Fiz um mix nesses dois exercícios, tá bom? Aí, depois de fazer, então, um anúncio ofertando uma vaga de emprego, nós vamos praticar o time to listen na página 97. Hoje o time to listen será um pouquinho diferente. Porque para cada questão, para a número 1, a gente tem um textinho. E para a número 2 e número 3, nós temos outro textinho. Ou seja, eu vou ler dois textos diferentes para a gente fazer esses exercícios. Mas antes de começar a ler o texto para vocês, eu vou explicar o número 1, tá bom? Aqui no número 1 tem muitas imagens aí de profissões, né? De profissionais. Eu vou ler o texto para vocês e vocês vão ter que colocar na ordem em que eu falar no texto, tá? Eu vou ler devagarinho, pausadamente, mas vocês vão ter que colocar na ordem. Ah, por exemplo, a primeira imagem foi a terceira profissão que eu falei. Então, você vai colocar o número 3 dentro desse quadrado. Assim, entendeu? Colocando o número em ordem mesmo, beleza? Então, preste bastante atenção que eu vou ler o textinho para vocês agora, ok? Vamos lá. Eu trabalho em filmes, playas e televisão. Eu trabalho em filmes, playas e televisão. Eu escrevo programas computadoras. Eu escrevo programas computadoras. Eu corto as pessoas. Eu corto as pessoas. Para o número 2, já vai ser um outro texto. Então, eu vou ler para vocês e vocês vão ter que circular as opções que completam a frase de acordo com o texto. Na letra A, nós temos aí. Letra A, Andrew is, número 10, número 9, years old. Letra B, his favorite school subject is math, English. Letra C, Andrew is, tem aí os adjetivos, and, então, dois adjetivos. Vai primeiro circular um, se é organized ou messy, e depois shy ou creative. E letra D, he likes to, qual é o que ele gosta de fazer? Draw ou paint, ok? Então, preste bastante atenção para circular as respostas corretas. Vamos lá. My name is Andrew. I am 9 years old. My favorite school subject is math. I am organized and creative. I like to draw and to project buildings and houses. When I grow up, I want to be... Aí, depois, então, que você circulou as respostas certas, aí que você acha que está correto, nós temos o número 3. O número 3, a gente vai precisar saber, então, o que o Andrew quer ser quando crescer. E aí, de acordo com a descrição do texto que eu li para vocês, qual é a profissão que ele quer seguir? E para fechar nosso capítulo, nosso vídeo de hoje, na página 98, nós temos o Let's Talk. Aqui, eu quero saber de vocês. Olha só o primeiro balãozinho como está. What do you want to be when you grow up? Essa pergunta é usada para quando, por exemplo, eu pergunto para você, né? Eu estou aqui em casa perguntando para você. What do you want to be when you grow up? Então, eu quero saber o que você quer ser quando você crescer. E você me responde. I want to be... E a profissão da sua escolha, né? A profissão que você quer ser. I want to be a teacher, como está aí no exemplo. Então, a pergunta que eu uso quando eu quero saber que profissão uma pessoa quer ser no futuro, é essa. What do you want to be when you grow up? E a pessoa me responde. I want to be... E logo depois, a profissão. No caso aí, a teacher. I want to be a teacher. Então, nós temos um quadrado aí. E a gente vai completar ele. Mas primeiro, você vai escrever a sua. Aí você, na primeira coluna, vai colocar o seu nome. E logo depois, a pergunta que eu faço para você é... What do you want to be when you grow up? Está vendo que está escrito occupation? É profissão. Então, ao lado, você vai colocar a profissão que você deseja ser. E na nossa aula online, a gente completa para saber qual é a profissão que os nossos amigos de sala, eles querem ser quando crescer. Tá bom? E por hoje é isso, meus amores. O nosso vídeo, então, vai ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo para vocês. E bye, bye. E aí E aí